Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, e hoje eu vou conversar com vocês sobre honorários advocatícios. Esse tema de extrema relevância para o profissional do direito talvez vire até uma série aqui no nosso canal, pois é bastante extenso o tema e a gente pode discorrer muito sobre. Então vamos ao primeiro vídeo sobre os honorários advocatícios. Vamos lá? Pessoal, mas antes de dar início ao nosso vídeo de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e dizer que se o conteúdo tem sido relevante, tem sido de ajuda, tem auxiliado você em algum momento, que você compartilhe. Que você não deixe de se inscrever no canal, que você clique aqui no joinha, que você ajude a disseminar esse conteúdo. Interaja também conosco, comente, diga se você está gostando, se não está gostando. Esse compartilhamento é muito importante e ajuda bastante na divulgação do nosso material. E quero também indicar para vocês o nosso aplicativo que está disponível tanto para Android como para iOS. Você pode baixar para o seu tablet, para o seu smartphone. O aplicativo do escritório tem muito conteúdo em texto, uns textos muito bacanas para você se manter atualizado em relação ao mundo jurídico. E também os nossos vídeos são publicados sempre por lá. Inclusive, nós fazemos algum comunicado, enviamos algumas notificações, que com certeza pode ser muito interessante para você. Agora, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo de hoje. Pessoal, e o nosso vídeo de hoje é a indicação da nossa inscrita, Tainá Moura. Quero agradecer bastante a Tainá que indicou esse tema, que, como eu falei no início, é de extrema relevância para o profissional do direito. Honorários advocatícios. E os honorários que a gente vai abordar nesses vídeos aqui, não sei ainda se a gente vai criar uma série, porque o tema é bastante extenso. Ele não é dos honorários contratuais. A gente não vai falar dos honorários contratuais. A gente vai falar aqui, tão somente, dos honorários sucumenciais, os honorários previstos no artigo 85 do novo Código de Processo Civil. E não há que se confundir os honorários que você cobra para o seu cliente para realizar determinado serviço. Seja para fazer um divórcio, seja para fazer uma ação de uso capião, uma obrigação de fazer, seja para fazer um procedimento extrajudicial. Esses são os que nós chamamos de honorários contratuais. São os honorários que você irá receber. Inclusive, aqueles 30% a título de sucesso, nós podemos incluir aqui também como honorários contratuais. São honorários que estão contidos no contrato de prestação de serviço advocatício. Os honorários que a gente vai falar aqui são os honorários sucumenciais com previsão, como eu falei para vocês, no artigo 85 do Código de Processo Civil. Pessoal, e o que o artigo 85 do Código de Processo Civil diz é que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E o que esse artigo basicamente quer dizer, gente? De forma clara, ele traz que a pessoa que perdeu o processo deverá pagar honorários ao advogado da parte vencedora. Então, se você ingressou com uma demanda e você perde, você tem que pagar honorários à outra parte. Isso é o que o 85 diz de forma cristalina. Já o parágrafo primeiro, ele diz que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos cumulativamente. E o que o parágrafo primeiro quer dizer? Ele diz que, por exemplo, numa sentença de mérito, numa sentença judicial, caso você perca o processo e o juiz te condene a pagar honorários sucumbenciais, que é previsto no 85, caso você ingresse com recurso. Ou seja, caso você entre aí numa vara cível com recurso de apelação, por exemplo. Caso você perca esse recurso, você será condenado novamente a pagar honorários sucumbenciais à parte. Então, além daqueles honorários sucumbenciais deferidos em sede de primeira instância através da sentença de mérito, você será condenado também a pagar os honorários sucumbenciais através do acórdão, pelo recurso que foi interposto e não teve obtenção de vitória, de sucesso. Ou seja, vale para cada fase do processo prevista no parágrafo primeiro. Então, se você ingressa com uma reconvenção, se você ingressa com recurso de apelação, você irá pagar, além dos honorários definidos no processo principal, os honorários previstos tanto em sede de recurso como em sede de reconvenção e não as outras hipóteses previstas aqui no parágrafo primeiro, tá, gente? E aí, o parágrafo segundo vai dizer que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Então, pessoal, o que o parágrafo segundo quer dizer? Ele trouxe, na verdade, uma limitação ao magistrado que, ao condenar a parte a pagar honorários sucumbenciais, esses honorários, eles obrigatoriamente têm que prever entre 10% e 20%, tá? E ele vai levar algumas considerações aqui para isso, como, por exemplo, o zelo do profissional. Então, será levado em consideração o zelo do profissional ao ser aplicado esse patamar de 10% a 20% de honorários. O lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. Ou seja, muito provavelmente uma ação aí que dê longos anos para ser resolvida levará mais tempo, levará um valor de condenação e honorários muito maior do que uma ação rápida, uma ação que não tenha muita necessidade de tempo do próprio profissional do direito. E aí o juiz irá definir entre esses 10% e 20%. E esse percentual, ele será aplicado com base no proveito econômico obtido. Então, se você ingressou com o processo, você recolheu as custas, e aí você ganha, vamos supor, 10 mil reais, seja indenização em dano moral, ou dano material, ou mesmo cumulativa. O total a receber, o proveito econômico que está sendo obtido, é de 10 mil reais. E aí, caso seja uma demanda rápida e o juiz resolva, naquele exemplo, condenar a parte perdedora a 10% de honorários sucumbenciais, a parte ganhará também, 10% de mil, o valor de mil reais aí a título de honorários sucumbenciais que, como eu falei anteriormente, não se assemelham com os honorários contratuais, tá ok, gente? Os honorários são independentes aqui nesse sentido. E quando não é possível mensurar o valor obtido, que geralmente são os casos em que você ingressa com uma ação e você não obtém sucesso no teu pleito, é o caso de que você não pode mensurar porque não existe proveito econômico. Você teve o julgamento improcedente ali de todos os pedidos que foram formulados. Então, se você entra no processo pedindo 10 mil reais de dano moral, se você entra no processo pedindo 5 mil reais de dano material, e aí o juiz julga improcedente o teu pedido, você não terá proveito econômico, não podendo os honorários sucumbenciais ser arbitrados aí sobre um valor que não existe. A própria lei diz que, não sendo possível mensurá-lo, será sobre o valor atualizado da causa. Ou seja, ingressou com uma ação pedindo 10 mil reais de dano moral, você perdeu o processo, você será condenado aí, casos no valor de 10% a 20%, sobre o valor desse processo. Então, é muito importante, inclusive, atentar sobre os pedidos de indenização de danos morais. Pois, quanto maior o pedido de danos morais, nós temos que quantificar, segundo o novo Código de Processo Civil, você pode também ter uma condenação aí, dependendo do seu direito, caso venha a ser julgado improcedente, uma condenação aí em honorários sucumbenciais que possa vir a trazer certo prejuízo para o seu cliente. Então, é muito importante atentar nesses aspectos. Pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre honorários advocatícios, previsto no artigo 85, abordando o parágrafo 1º e 2º. Se você gostou, comente para a gente continuar a nossa conversa aqui sobre honorários. Inscreva-se no canal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia.